E a Endurbi terá um novo presidente a partir desta próxima segunda-feira, quando assume Everton DeMarc, que ocupava a Secretaria de Administração. Fabiano Serpa, que estava à frente da presidência interinamente, retorna então agora ao cargo de diretor de limpeza pública. E é com ele, Reinaldo Café, o que a gente conversa agora. Serpa, obrigado por atender a nossa reportagem. Um bom dia pra você. Bom dia, Café, o Bizarra, a equipe de rua, o Colim, o pessoal e os ouvintes da rádio. Sepa, bom, primeiro prazer sempre falar contigo. Conta um pouquinho aí como é que foi essa mudança, né? Sai o Vale, porque se candidata, ou é um pré-candidato a deputado, né? E vem à imprensa uma notícia de que você assumiria a presidência da Endurbi, mas passado esse período curto, vem a nova notícia dizendo que você não vai assumir, fica na diretoria de limpeza pública e o Everton DeMarc assume. O que que aconteceu, como é que foi o seu diálogo com a prefeita, conta o histórico até pra esclarecer a nossa audiência. Exatamente, Café, foi assim mesmo. Quando o Vale precisou se afastar pra poder concorrer a um cargo elitivo, as eleições, então precisávamos de um novo presidente. E quando a prefeita, quando isso aconteceu, a prefeita me fez o convite pra assumir a presidência, o que me deixou assim muito honrado, né? Porém, eu ainda estou passando um momento na vida particular um pouco complicado e eu estou resolvendo uma situação familiar. Então, apesar da honra de receber o convite, eu disse a ela que eu, naquele momento, não poderia estar assumindo um cargo de tanta responsabilidade por conta de alguns afazeres que eu precisava resolver da minha vida particular, entendeu? Então, a gente combinou que eu ficaria no cargo por uns dias até que ela conseguisse um novo presidente. E ontem ela apresentou pra gente o Everson, né? Um profissional muito conhecido aqui de Bauru, muitos anos na vida pública, né? Um passado muito maravilhoso, né? Ele tem uma competência assim que todo mundo já, uma famosa competência dele. Então, a gente ficou muito feliz com a vida do Everson. Tenho a certeza que vai somar muito pro time que está aqui na Indurbi pra que a gente possa tentar fazer o melhor trabalho possível. Agora, você continua na estrutura mantendo a sua posição como diretor de limpeza? Isso. Eu retorno pra diretoria, meu cargo original, e vou continuar ajudando dessa forma. Como lá na diretoria, um cargo que tem também uma responsabilidade muito grande, né? E que a gente está numa luta diária aí pra tentar fazer um bom trabalho, tentar manter a cidade o mais limpa possível. Você entra na estrutura da Indurbi há pouco tempo. Como é que é a tua visão da estrutura que você recebeu? Do lado de fora e tendo agora já uma atuação? A gente tem visto que em alguns setores da cidade há um problema. Certamente você tem problemas ligados à estrutura de viatura, rotatividade de pessoal. Quais têm sido os desafios, o CEPA, à frente da diretoria de limpeza? Olha, Café, existem realmente desafios, né? A gente tem dificuldades, a empresa não é novidade. Ela tem uma dívida grande, bastante antiga já, já tem décadas que ela sofre com essas dívidas. E a gente está elaborando aqui, estruturando a empresa pra passar por um momento, uma transição pra que a gente possa, num futuro, ter uma Indurbi competitiva, uma Indurbi, entre aspas, lucrativa, né? Que ela não precise de dinheiro de fora pra que ela possa caminhar com suas próprias pernas e ser capaz de honrar seus compromissos, os salários, os fornecedores e tudo mais. É uma caminhada que é difícil, ela é complexa, ela exige medidas fortes que estamos aqui já preparando. Algumas delas já estamos colocando em vigor, estamos cortando alguns contratos que eram deficitários e vamos reforçar aqueles que são positivos pra empresa. e vamos tratar dessas questões pra que lá na frente a gente possa, como eu disse, ter essa caminhada que não dependamos de nenhum outro ente que não seja o cumprimento dos nossos contratos com a Prefeitura. Perfeito. Cepa, queremos agradecer a sua disponibilidade e certamente nós vamos voltar a falar sobre a diretoria que você comanda, né? Pra que a gente preste serviço à comunidade. Mas já ficou claro aí o seu posicionamento. Você tem alguma coisa bizarra? Não? Tranquilo? Cepa, então um forte abraço pra você, um bom... Eu só queria agradecer a oportunidade de estar explicando, né? Pra sociedade, pros ouvintes. Tudo foi com a mais perfeita transparência, lisura, tudo muito ético, tudo conversado e combinado. Não houve surpresa nenhuma. Tudo segue... Tenho certeza que agora com o novo presidente teremos ainda mais possibilidades de tentar fazer um serviço ainda melhor. Perfeito, então. Um abraço pra você, Cepa. Sucesso. O Everson Demark, só pra quem não sabe, é funcionário de carreira da Prefeitura, foi secretário de Finanças no governo do Gazeta e é atual secretário de administração. Ele é economista, professor na Instituição Toledo de Ensino e também delegado do Conselho Regional de Economia. E a troca, viu, Caféu, ela ocorre em meio ao clima de insatisfação dos funcionários da empresa que relatam problemas diários pra exercer as suas atividades somado à informação pública do mau desempenho financeiro da empresa que no ano passado acumulou um prejuízo de quase 11 milhões e 200 mil reais agravados aí por problemas, né? No cartão de Vale Compras no último final de semana e que até a tarde desta quarta-feira estava sem solução. É, o Everson é um técnico muito competente, vai ter muito trabalho, a gente espera que a Indub não tenha interferência política. Se não tiver, dá pra prestar um bom serviço, ter um valor justo e reverter este quadro.